Jorni, 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 Vá e, vá e, vá e, vá e, vá e, vim a tua estima. Jorni, 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 Vá e, vá e, vá e, vá e, vá e, vim a tua estima. Vá e, vá e, vá e, vá e, vá e, vá e, vim a tua estima. Vá e, vá e, vá e, vim a tua estima. 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 Vim a tua estima. Vá e, 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 vim a tua estima. Amém. 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 Amém.